Olá nossos amigos do YouTube, João também olha. Bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos no maciço do Baturité. Vocês já ouviram falar no maciço do Baturité? Já ouviu, João? Já. O que é? É aqui, faz parte de um complexo de serras que fica aqui na região de Guaramiranga. Interior do Ceará, apenas 100, 105 quilômetros de Fortaleza. É bem rápido vir de Fortaleza pra cá. É bem interessante. Nós chegamos aqui na cidade de Guaramiranga. Olha só, e hoje nós vamos mostrar pra vocês o que essa cidade tem de bom. Você sabe o que essa cidade tem de bom 100%? O melhor é o clima, não é? O melhor é o clima. Ontem à noite estava 20 graus aqui. Nós saímos de Fortaleza que estava mais ou menos a 31 graus. Então, essa diferença de temperatura é muito grande. E não tem só isso, não. Não é só o frio, não. Tem muita coisa, não é, João, essa cidade? E nós vamos mostrar... Um bonito artesanato, não é? Demais. É uma gastronomia bem importante. É. E nós vamos mostrar muita coisa para o pessoal do YouTube. Nos acompanhem nesse vídeo, nessa cidade de Guaramiranga, que vocês vão gostar muito. Eu tenho certeza. Conheçam um pouco mais do Ceará. E você sabe o que significa Guaramiranga? Não. Na língua tupi, significa pássaro vermelho. Por que será? Pássaro vermelho. Devia ter um pássaro vermelho por aqui, né? Eu acho que na língua tupi, Guará é pássaro e Miranga é vermelho. É. Então, olha aí, cultura. Aprenda mais um pouco no canal Deva No Ar. E aí E aí E aí E aí Que sol que nós pegamos hoje, que pôr do sol aqui no alto desse morro, que beleza. Tchau sol, agora só amanhã. Estamos andando agora em Guaramiranga à noite, apresentando num sábado à noite, tem uma criança chorando aqui do lado. Tem uma mulher convidando a gente pra comer aqui, tem uma festa desse lado e essa calçada tá cheia de gente, nós estamos desviando de um monte de gente, criança aqui. É uma festa essa cidade, é uma festa, essa rua aqui, talvez seja a rua principal aqui que tem as principais atrações de Guaramiranga. A Broadway, parece a Broadway era de Pipa ou é de Canoa Quebrada? Eu não lembro se a Broadway é Pipa ou Canoa Quebrada, ajuda a gente aqui. E olha como é, pra frente, cheio de luzes agora, ainda tem luzes de Natal, ficou mais legal ainda, né? Bem agradável essa cidade, gostei, olha. Olha, aqui atrás de mim tem restaurante bonito pra caramba, o cara tá tocando música ao vivo ali, uma música do Barão Vermelho. Ah, deve ser do Barão Vermelho, olha. Umas mesas bonitas, restaurante bonito, deve ter uma comida boa também, né? Umas mesas bonitas, restaurante bonito, deve ter uma comida boa também, né? Olha, agora tem mais uma dançarina. Vai dançar até 11 horas da noite, mas eu aqui. Vai me amarro neste amor, cai, cai, cai no laço, no laço do seu amor. Tô preso e tô amarrado, meu coração se entregou. Cai no laço, no laço do meu amor. Tô preso e tô amarrado, meu coração se entregou. Olha, e pra completar essa noite nós vamos tomar uma caipirinha. Essa caipirinha é de rua, hipioca, da caipirinha, da pinga? Pinga do Ceará. Pinga do Ceará e pioca. Pensa, saúde na caipira, né, João? A pioca é tão famosa que o inglês comprou a pioca e transformou em uísque. Olha aí, qualidade. Hummm. Uau. Aqui nós estamos em frente à Igreja do Caputinho, ou Igreja Nossa Senhora de Lourdes. É um morro que fica aqui de um lado da cidade. Do outro lado da cidade é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. E aqui é a Igreja dos Capuchinhos. E agora nós vamos entrar pra conhecer. Me acompanhem. E agora nós vamos entrar. Os bancos dessa igreja são diferentes, são de madeira, dá pra ver que são bem antigos, né? E a igreja é toda diferente por dentro, toda enfeitada com azulejos diferentes, decoradas. Gostei. É pequenininha, mas agradável. Tem até um púlpito aqui na igreja. Essa igreja de Nossa Senhora de Lourdes foi pagamento de uma promessa que a Senhora Ana Felícia, esposa do Capitão José Pacífico, ela mandou construir, se ela alcançasse a graça de ver seus três filhos formados em medicina, em agronomia e em farmácia. Como os três filhos se formaram, ela mandou erguer, construir essa igreja para o pagamento da sua promessa, a Nossa Senhora de Lourdes. E essa aqui é a pousada, com o vento da gruta, bem ao lado da igreja dos Capuchinhos. E o sol abriu agora também. E aqui é o fundo da igreja dos Capuchinhos, também tem esse espaço aqui para reza, para reflexão, né? Em meio à natureza, como tem natureza nessa cidade. A gente vê muito, mas muito verde. Tem mais umas trilhas aqui no fundo, olha. Uau, e o cheiro do verde, a sensação, o frescor aqui é demais. Incrível, essa diferença de temperatura entre Fortaleza e aqui. São apenas 100 quilômetros, mas se eu não me engano, uma altura de 865 metros é o nível do mar. Está Guaramilhanga. E tem um ponto mais alto ainda, chamado Pico Alto, e dizem que o pôr do sol lá é sensacional. Que tal a gente dar uma passadinha lá? E olha, a trilha continua. Ontem, quando nós chegamos aqui em Guaramilhanga, já era tarde. Era nisso de tarde, né? Então nós conseguimos ver um pouquinho do pôr do sol. Nós fomos lá no Mirante 360, que fica aqui pertinho, antes da entrada da cidade. A cidade tem pouco mais de 5 mil habitantes, mas quanto turista tem aqui? Tu não imagina. E assim de pousadas, hotéis, restaurantes. A cidade é tão pequenininha. A gente vê de cima que a cidade é tão pequenininha. Mas olha, tem muita, muita, muita atração aqui. Guaramilhanga é conhecida como a Suíça Cearense. Há um tempo atrás eu filmei a Suíça Piauiense, que é Pedro II, né? Essa aqui é a Suíça Cearense. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Olha, essa rua aqui, né, João? Foi onde nós passeamos até a noite, tava tão agitada, tão cheio de cor, né? No escuro eles acendem luzes coloridas e cheio de gente, dá uma animação do caramba pra essa rua aqui. Pois é, parecia a Broadway. Parecia a Broadway. E agora tá tranquilo, olha o sol, um ventinho bom, de vez em quando tem nuvem, passa assim entre sol e nuvem, mas tá muito agradável de passear. Guaramiranga, aproveitem essa cidade. Música Olha, outra noite nós chegamos por aqui, nós íamos nessa ruazinha e aqui praticamente é a entrada da cidade, se você vem de Fortaleza, você chega aqui. Aí as pessoas costumam deixar o carro aqui na entrada da cidade porque as ruazinhas da cidade são muito estreitas, praticamente não tem vaga pra todos, né? Aí eles deixam mais o carro aqui na entrada da cidade quando tem algum tipo de festividade. Música Música Agora nós vamos conhecer a Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição, né? Nossa Senhora da Conceição, antes nós vamos passar por uma ruazinha que tem umas casas, coisa mais bonita. Já mostrei por vídeo agora há pouco no voo de drone, mas eu vou mostrar mais perto agora, é um pouquinho antes de chegar na igreja. Aliás, Devain, você sabia que anteriormente Guaramiranga era conhecida como Vila, Nossa Senhora da Conceição? Nossa Senhora da Conceição, isso eu não sabia. Não, nem Vila, era povoado. Antes de receber o nome Guaramiranga? Guaramiranga. Olha aí, o João também é cultura. Tem um dos historiadores, hoje pelo menos nós vimos na TV, uma historiadora contestando, né? Que poderia ter permanecido. Vila Nossa Senhora da Conceição, de Guaramiranga. É, e também, João, aqui já foi um, essa região já foi um grande produtor de café, né? Eu não sei hoje se ainda mais aqui exportava café. Mas ontem nós tomamos café na recepção do hotel, café muito gostoso, né? Muito, tá muito bom. E a moça disso foi plantada aqui. Música Cada casa na subida da rua aqui, parecendo encaixadas uma a outra, cada um de uma cor diferente, né? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Tem a cidade abaixo, tem o morro do lado direito e o morro do lado esquerdo. Desse morro do lado direito aqui, dependendo de onde você estiver, é a Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição. E do outro lado, no morro à frente, é a Igreja dos Capuchinhos, onde estivemos agora há pouco também. Música 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 Agora nós saímos ali da cidade de Guaramiranga, o João parou aqui para comprar umas frutas e nós estamos indo para o mosteiro dos jesuítas. Olha, o que é isso aí? Olha isso, a seriguela, que coisa mais bonita, né? E olha cada banana bonita que tem para vender aqui também, né? Ô, coisa boa. Música Tem rapadura também, né? Música Música Olha cada manga rosa bonita, gente. Olha a jaca que tem aqui, o tamanho dessa jaca, João. Veja o peso dela, João, dessa jaca aí. Música Tá boa, hein? Quanto, 15 essa jaca? Caramba! Olha as bananinhas boas aqui, rapaz. Ô, banana boa, tem até cheiro, hein? Música Música Agora, acho que 12 quilômetros mais ou menos que nós saímos ali de Guaramiranga, paramos aqui no município de Baturité para conhecer o mosteiro dos jesuítas. Tem alguém buzinando ali, mas não é para mim não. Música Ó, nós vamos entrar agora no mosteiro dos jesuítas, a gente paga uma taxa de 7 reais, né, João? Para poder entrar aqui e ver internamente. Aqui foi fundado em 1922, no começo era uma escola de padres, né? A partir dos 10 anos eles podiam entrar e estudar para padres. Hoje moram padres aqui nesse mosteiro, né? E a gente vai mostrar para vocês como que é aqui por dentro. Tá tendo algum evento, eu acho. Música 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 Uau, aqui é tudo muito grande, tudo muito bonito e é isolado, vocês viram? É mais ou menos no meio do mar, tem uma vilazinha perto aqui, mas ele basicamente fica no alto de uma montanha, no pico de uma montanha. E daqui você enxerga a boa parte da cidade de Baturité, que fica um pouco mais abaixo, talvez uns 2 quilômetros, talvez de lá. Tardei. Muito bom, e a gente está dando uma volta geral aqui por baixo das marquises dele para ver como é. Música Música E claro, ainda deu tempo de visitar a capela aqui. Que bonita, toda branquinha, com o altar em cores azuis, os céus, os anjos. Jesus Cristo, muito bonito. Gostei do altar dessa igreja. E é bem fresquinho aqui, uma diferença incrível daqui de dentro e lá fora. Música Gostei, gostei muito de conhecer esse ambiente aqui. Muito legal, nunca tinha entrado num local assim. Agora, nós vamos dar uma passeada nas cachoeiras, porque dizem que nessa região tem umas cachoeiras muito legais. E eu estou doido para conhecer. E quem sabe eu entro na água. Nós descemos pra caramba. Desde lá do mosteiro até aqui andamos... Não muito, mas descemos bastante. Saímos do asfalto e descemos bastante. E nós chegamos no local aqui, que por tudo tem Parque das Cachoeiras. Parece legal. A gente vai conhecer agora. Primeira vez que nós estamos vindo aqui. E vocês também? Então vamos. Música Aqui nós estamos descendo agora. O rapaz veio cobrar a gente, que nós entramos direto. Ele disse, peraí, peraí, tem que pagar R$10,00 por pessoa. Mas tudo bem. Ele falou que tem duas cachoeiras aqui e que a gente pode se divertir pra caramba. Nós estamos vendo aqui que tem várias mesas e cadeiras ali embaixo de uma árvore. Estamos ouvindo barulho de água. E deve ser bem aqui as cachoeiras. Tomara que seja bacana, né? Vamos torcer pra que seja. Música Música Olha, a cachoeira que era ali atrás. Só que nós não nos animamos muito pra entrar na água aqui, não. Tá calor, claro, mas... Não sei. Não me deu muita confiança entrar nessa água aqui. E nós vamos partir pra outro local agora, tá bom? O rapaz ali atrás falou pra gente, olha, tem outra cachoeira na parte de trás aqui do restaurante. Dá uns 5 a 10 minutos caminhando até lá. Realmente, eu não estou muito animado pra ir pra cachoeira hoje. Né, João? Nós não estamos animados. Eu trouxe até roupa pra entrar na água. Eu digo, tá quente por aqui. Nós vamos entrar hoje, mas... Desculpem, gente. Não me deu vontade de entrar. E nós estávamos conversando agora, né, João? Nós dissemos, pra onde nós vamos agora? Tantos lugares que a gente pode ir aqui na região de Guaramiranga, Baturité e outras cidades aqui que nós ficamos em dúvida. Deixa eu ver. Eu acho que nós vamos naquele pico... Como que é ruim? Ontem nós vimos no Pó-do-Sal, lá no Mirante, né? Mirante 360. Hoje vai ser um ponto alto. Olha, aqui nós estamos passando no asfalto e tem um monte de carro parado. Logo que nós saímos daquela cachoeira que nós estávamos, no Parque das Cachoeiras lá. Essa cachoeira aqui se chama Cachoeira do Cipó. Nem tem onde estacionar mais. Deve ser bonita essa Cachoeira do Cipó. E deve estar assim, olha. Pronto, nós chegamos aqui na parte mais alta do morro, do Pico Alto. Eu não sei quantos metros tem. Mil, cento e alguma coisa. E nós vamos dar a volta ali. Parece que para ver o pôr do sol é melhor pelo outro lado. Nós compramos chocolate quente porque aqui em cima é frio. Dizem que é frio. E aí Música Daqui do primeiro ou segundo ponto mais alto do Ceará Nós gravamos o pôr do sol e foi legal pra caramba E toda essa turma aqui ficou animada também com o voo do drone que eu fiz aqui Filmei as pessoas, ó Tem uns passarinhos cantando agora São os passarinhos que se animam à noite, né? Ou eles estão arranjando os ninhos pra dormir E se eles forem dormir, tá na hora de a gente sair pra beber alguma coisinha talvez, né João? Ninguém é de ferro Os passarinhos vão dormir e a gente vai beber a água dos passarinhos Música Música E é isso meus amigos O João está aqui de costas, mas nós filmamos e é isso que a gente tinha pra mostrar Logicamente Guaramiranga tem muito, muito mais atrações do que essas que nós mostramos Esse lugar aqui é bonito, né João? Gostou? Teará é um estado muito interessante, né? É Praias, serras, sertão, muito bonito Tudo muito bonito, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que nós fizemos com tanto gosto, com tanta alegria, né João? Muito Fiquei muito animado com Guaramiranga Cidade de clima agradável, gastronomia interessante, né? Valeu por conhecer Eu não conhecia Nós tínhamos uma vez chegado até aqui na entrada da cidade Eles disseram Volta, que nós estamos na pandemia Não, ele estava em lockdown Lockdown Aí não poderia entrar Mas nós retornamos e fizemos esse vídeo Conhecemos Guaramiranga Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto nós gostamos desse vídeo E eu tenho certeza que o próximo que eu fizer Vai ser tão bonito Ou mais ainda Do que esse lugar que nós filmamos aqui Um abraço, gente Obrigado por ter assistido esse vídeo Obrigado pela companhia, João Obrigado, Evair Ok? Foi bom demais andar com você Um abraço, gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau